Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizada acabou de ser liberado o terceiro desafio por tempo limitado dessa semana E quando você consegue completar todos os três desafios, você libera essa tela de carregamento aqui E claro, liberando essa tela você também pode já estar pegando a estrela secreta da semana 7 E como dá pra ver, lá no fundo tem o desenho do Taco Ou seja, a estrela secreta está lá no bosque gorduroso, exatamente no local onde eu estou mostrando e dançando no vídeo para vocês Tá bem fácil de estar pegando a estrela secreta, mas é claro que para estar liberando ela, você precisa ter liberado essa tela de carregamento aqui na sua conta, ok? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se eu te ajudei, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda demais E mande pro amigo seu, né, pra ele ficar sabendo também do local exato da estrela secreta dessa semana 7 Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!